Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindos aqui no canal Sítio Família Rosso E hoje, tô aqui ó, de óculos, não consegui nem abrir o olho Gente, divina que nós viemos parar, olha só Pelo lugar, você já imagina, né? Estamos na Bahia Um calor, Jesus! Enquanto isso lá na roça, né? Aquele clima lá, fresquinho A gente decidiu vir pra cá Ó, gente, você tá com a vinha Olha só aqui Ó, meu Deus, céu A mãe do gato Olha lá pro povo Aí pessoal Viemos parar na Bahia, gente E aí, aqui também é roça, né? Às vezes a gente fala Bahia O pessoal já imagina que a gente tá na praia, né? Mas não Estamos na roça Aqui na cidade de Gaporã Na verdade, na casa da família Da mãe do Léo Então, na casa da avó do Léo Então, vinham pra cá Trouxendo a mãe dele Trouxendo todo mundo Pra vir ficar junto, né? Porque demora vir pra cá Então Aí eu vim pra cá Gente Pensando no sol Mas é maravilhoso E aí tô aqui Andando Estão fazendo almoço lá A mãe do Léo Vem ver a casa da avó dela O sítio da avó do Léo Vou mostrar pra vocês um pouquinho Então Já se inscreva no canal Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Espero vocês na festa junina, tá? Então já agradecer o Fabiano Que é a esposa dele Já tá ajudando a gente lá Pessoal Graças a Deus, né? Vocês sabem que é por uma boa causa, né? Porque Eu quero fazer uma festa Quem puder ajudar E Vai ser muito bom E quem puder ajudar E às vezes por algum outro motivo Não poder ir Eu agradeço do mesmo jeito Significa que você tem um coração imenso De grande Então, pessoal Vou deixar o pix aí na descrição do vídeo, né? Quem quiser ajudar a gente lá Organizar essa festa junina Acolher o nosso povo carente Que lá também tem, tá? Pessoal Muitas vezes a gente A gente não grava, né? Mas tem muita gente que precisa E a gente Que tem um coração grande Mas não tem as condições grandes, né? Então a gente conta Com a ajuda de todo mundo Então Bora pro vídeo E é pertinho da casa do seu pai, né? É da casa da pedraria, pai Sou muito orgulhosa Ter-se meu avô maravilhoso E um pai maravilhoso Olha só Será que a gente pode mostrar aí depois? Pode Se liga, pode entrar Olha aqui, gente Como que é feita Adobo Ela é de adobo De terra Então aqui você curtiu muito a avó Amor E o meu banco eu deitava Hã? O meu banco eu deitava aqui É esse aqui? Esse banco é esse Os bancos aqui eu deitava Media E pode entrar aqui Pra você ver que é gostoso que tem Aqui que não tá Ó Mourinho de água Olha esse aqui Tá cheio de água aqui, ó Será que tem? Tem Vamos tomar Ó Eu vou tomar mesmo, gente Ó Uma delícia a água E tá mesmo Geladinho E aqui em cima era o que? Sote Sote? É com sote aqui, ó Sotão Sote Sote Que era de madeira E aqui era cozinha Aqui Gente do céu Ó o armário O armário já é É antigo Mas já é mais moderno, né? Ela não colocou aí Mas a mesa da época dela Olha só Como que chamava sua avó? Adilina A avó Adilina Olha o telhado, pessoal Olha o jeito que era Eu tava com saudade daqui E o seu avô, Valda? O avô Chico O avô Chico? O avô Chico faleceu aqui Ele faleceu Com muita pele de sangue Aí descobriu que era um câncer Um dia doerceu E no outro dia morreu Só foi descobrir Só foi descobrir num dia Então, gente Eu falo que doença Às vezes a gente procura Vai achar doença Pra você morrer de medo Olha o telhado Aqui é de vara Toda a pele é de vara Era assim, o telhado Olha só Isso aqui faz muito tempo, né, Valda? Faz aqui, como é que tá? E aí que era o sótão É, aqui coloca o sótão Ou seja Guardava tudo aqui em cima Tudo em cima, é E coisa que não tava usando No dia a dia Guardava Olha o gato Acompanhou nós É, e aqui é a moringa Que era de madrug Olha só E aí, pessoal Olha a parede Como foi gasta De tanto ficar esfregando Na moringa Olha aqui E aqui era um quarto, ó Aí fez uma porta Ele derrubou o quarto aqui Fechou Ah, tá Tem a marca mesmo aqui, ó Aqui Era um quarto também E aqui era a sala de aula Mas na época Sua avó era bem de situação Porque essa casa aqui Não era Bem de situação Essa sala aqui Era a sala de aula Aqui era a escola? Aqui minha avó morava E cedeu Não tinha escola Ela cedeu a sala De colocar os alunos Pra estudar aqui Sério? Sério Tá vendo, pessoal? Só basta ter vontade Pra fazer as coisas Aqui era cheio de colega Cheio de colega Todo mundo Eu reunia aqui Todo mundo aqui Tinha aula Nessa sala Olha só Olha essa janela Eu estudava aqui Gente, que é antiga Eu estudava aqui Gente, às vezes A gente foge um pouquinho De venda lá Pra vocês conhecerem, né, Valdo? É Algumas coisas Onde que a gente vai Eu gosto demais Essas coisas Então, pra mim Igual Você me conhece Você sabe A luxeza Não faz parte Da minha vida E agora esse quarto aqui Tizimbo do Rio Aqui o Tizimbo É E esse daqui Quem é? É o rapaz Que trabalha com o Tizimbo Fabiano Ah, um que eu vi Ele aqui uma vez Será? Mas ele aqui Ele tá bem novo, né? Tá, tá, tá Olha só, pessoal Mas ele não morreu, não Não, é lindo Fabiano Então, aqui A Valda ali, ó Não é não, né? Tá muito bonitinha Pra mim E aí é o Tizimbo É a rua dos porcos Gente, agora vamos O pé de brasa também De Madinha passar roupa Hã? O pé de brasa Eu passava a roupa De Madinha Você passava? Eu passava Aqui, ó Olha só Aí colocava a brasa E deixa na janela E vem tocando E aqui o Esquitano Só vai passar na roupa Ah, sofrimento Meu Deus Mas na época Era chique ainda Quentinho, né? Não, quentinho É um deles Aqui, né? Gente, olha a vista Olha só E agora aqui tem caixa d'água, né? Que colocaram Isso aqui era pra lavar roupa? Não, era o quadro Ah, aqui era Não, isso aqui, ó Esse muro Não, é aqui então Aqui era a coluna O quadro que era aqui E a casa das paredes É nessa largura É nessa largura Misericórdia É pedra Gente, olha só É pedra A largura que era As paredes E é verdade Olha só aqui, ó Tá vendo? Essa parte aqui Era a parte dos quartos Por isso que essa casa Tá aqui tanto tempo Desse jeito Aqui, olha os mangueiros deles Então aqui hoje Ficou pro Tizimba Que é aquele um Que tá lá na cidade Com a perna quebrada Sim Pessoal, olha só O jeito que eles fazem Cerca aqui Aqui eles fazem Tudo em pézinho Tá vendo o mangueiro? E essa madeira aqui, ó Eu não lembro não Ô, Valdo Como que é o nome Dessa madeira aqui? Você sabe? Aroeira Mas não é aquela Que a gente tem lá na roça Gente, um pé Disse aqui, ó Um tronco Disse aqui O voo do leu Tá falando que dura Pro resto da vida A madeira é excelente E o sossego Pessoal, eles estão fazendo Almoço lá Vamos lá ver Eu vou mostrar As criações de porco Do voo do leu Vocês vão ficar encantados Com isso aqui Gente, muito obrigado Porque Eu achei que eu ia receber Muito xingamento Daquele vídeo Da festa junina Mas é Eu falo que quando Deus toca no coração Da gente pra fazer o bem A gente só vai atrair Pessoas que também Fazem o bem Então, muito obrigado Todos vocês Que estão comentando lá E Que estão nos ajudando Se você compartilhar O vídeo Você já vai estar Ajudando muito Então compartilha O vídeo lá Que eu postei Vamos fazer uma festa Bonita Eu vou mostrar pra vocês Tudinho Né E a gente quer convidar O povo lá Da roça Então As vezes num vídeo Não dá pra gente Explicar certinho Mas lá pessoal Ainda Tem muita gente Carente Mas é carente mesmo Então ontem mesmo Tava uma moça Olha o preso Passando aqui Ela tava me pedindo Comida E é tão triste Né Eu acho que Até pra pessoa Chegar ao ponto De pedir E Deve ser muito triste É muito difícil Né E graças a Deus Deus nos abençoa Né Da gente Nunca ter Passado por isso Né Essa fome Eu acho que O pior dos sentimentos E da pior dor É a dor da fome Né Você querer Cuidar dos seus filhos E não poder Então Ela mandou mensagem Pra mim Pedindo comida Então E a gente vai Abençoar ela Bom dia Giovanni Isso aqui é o tio do Léo Fazendeiro Dono dessa porca Aiada Que eu vou mostrar pra vocês Aqui é do Gu Do Do seu pai Né E o seu Mas vocês já venderam Um monte Né Giovanni Olha só pessoal Coisa mais linda Aqui tem uma mãezona Quer ver Olha isso Olha o tamanho Da criatura E ali tem uns filhinhos Tem dois Quatro Seis Sete Ai caralho Bate a cabeça E aqui tá o folgado Olha isso Isso aqui vai ser Vocês venderam o outro Né Olha o tamanho Dormindo De boa Pessoal Olha só E aqui tem aquelas torres Já tá funcionando Torreólica Isso aqui gera energia Só que gera energia E eu tava conversando Com a mãe do Léo Que as casas pertinho Que as casas pertinho Não tem energia Ela precisa a empresa Aí colocar Como que é o nome Essa empresa aqui? Que é a propriedade Não Não A empresa que gera energia Renova Né Pessoal da Renova Dá atenção Para os nossos vizinhos Vocês vêm aqui Pega a energia E deixa o povo Sem luz Isso aí é injusto Tudo bem que vocês pagam Mas Pelo menos Podem dar uma Gratificação Para o povo Ficar sem energia Na roça É muito ruim E aí Aqui Eles tem Muita energia Olha só A ventania Que tá fazendo Aqui venta muito Aqui tem Estação de energia Tá vendo? Torre Para todo lado Que vocês imaginam Lá no fundo Tem também Tá vendo? E a casa Não tem energia Não é justo Né Vamos entrar lá dentro Vê se o almoço Tá pronto Gente Mas eles falam aqui Ó Escuta Léo Pronto Chegou Eu não vi Depois vou mostrar Esse homem Almoçando Vocês veem a gente Que fica Banhado de sor Gente Inscreve no meu canal Vai lá pro canal Do Léo Esse avô do Léo Esse avô do C Essa aqui Eu não sei Não é da família A filha mais nova Né? É a mais velha Quem? A Cleia? Eu sou a mais velha É É É Eleusa que é a mais nova Ah Ela é acima da Eleusa Quem? A Cleia E é quantos por tudo? Cinco Cinco filhos Só o Giovanni de homem O resto todo menino É Essa aqui é a Júlia Júlia Nádia O Gu Irmão da Júlia Vamos lá ver nosso Raul Como que tá aí Tia Cleia Tá quase 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 Olha o feijãozinho Gente Fazendo um feijãozinho Nossa Com carne É Aqui só tem que ser Ixi Que isso Fica bom Não vi Isso que é o que? Mamão Mamão cozido Refogado Vocês falam? Arroz E cadê o frango? Ah Deixa eu mostrar a lasanha Olha aqui Galeta E aqui tem um frango caipira Olha aqui Gente Pensa num lugar Uma família maravilhosa Só compartilhar com vocês Um pouquinho aqui Né Pra vocês Verem como que é gostoso Pessoal É Gostaria muito também Isso aqui É muito bom Esqueci o nome Não como demais Quem sentir De ajudar essa moça Que eu falei pra vocês Ela mora lá em Campos Novos Aí ela mandou uma mensagem Pra mim ontem O que sentir De ajudar ela Passando por um momento Muito difícil Tem criança E ajudar com comida A gente não erra nunca Que Deus se agrada disso Quem sentir De ajudar A gente Vai montar lá Uma cesta E mandar pra ela Que vocês sentirem roupa De crianças As crianças dela Tem Tem um bebezinho Tem outro Mais ou menos De uns 3, 4 anos Uma menininha E da festa junina Pessoal Vou convidar eles também Pra ir lá participar Aí quem Sentir aí no coração Né De ajudar essa mãezinha Também É Ou vim aqui Conhecer pessoalmente Tá Ou quiser ajudar No Pix Lá Eu vou lá Eu compro Mostro Gravo o vídeo Mostro pra vocês Tudo certinho E vamos ajudar Essa família também E aí eu quero Convidar eles Pra ir na festa junina Pra vocês conhecerem Sempre eu vejo ela Com a bebezinha Lá na rua Ela mandou mensagem Pra mim Ai moço Você é o que fala Oi pra mim na rua Eu quase morro de dó Mas é isso pessoal Estamos aqui na Bahia Quinta-feira A gente tá de volta Final de semana Já atender o povo lá Gravar mais vídeo Pra vocês De venda Que vocês gostam muito Então Grande abraço Pra vocês Fiquem todos vocês Com Deus E até o próximo vídeo Tchau O que você quer Por que a vó tem que pôr pra você É que eu já é costume De falar Botar o frango Só pra vó dela Colocar um monte Bonitona Ei mainha Pode cortar aqui Vem botar o frango aqui Pra nai de junho Pode Ah anda moço Desenala Ela está esperando Ela está esperando Até lá É bolinha Oi Já tá Oi Gente olha aqui Essa menina É só para ir Eu falo que um pouquinho Farinha Olha Olha os pratinhos Dezik Olha Dabrubu Já já vai ficar suando Olha o prato de Nádia Cadê o seu O da Nádia Meu Deus do céu Que coisa é prata ali gente Foi Leonardo Tá o pai Tá o filha Olha só Tá Você já experimentou Tá bom Sério Mas quem quiser tirar Do meu também pode Lógico O senhor não pegou frango Só cairo frito Ele não come frango não Depois eu gosto O meu Para vocês Depois eu dei Ela que é a cozinheira Pessoal